Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês viram esse vídeo no YouTube. Bom, da mesma forma que a vida traz alegrias, a vida nos traz tristezas. E infelizmente morreu na cidade do Rio de Janeiro o dublador Leonel Abrantes. Para mim é uma notícia meio triste, porque para quem frequentava os eventos de anime no Rio de Janeiro, o seu Leonel era uma presença, sempre ali, batendo papo, palestrando, chamando as pessoas para o curso de dublagem dele. Era uma presença que vai fazer falta. Infelizmente nunca mais o veremos. E, curiosamente, a primeira vez que eu conheci o seu Leonel foi não num evento, e sim numa visita que eu fiz a Herbert Richards no final do ano 2000. Pena que naquela época não se tinha câmeras como se tem hoje em dia. Pega um celular, filma... Eu só tinha um gravador cassete e uma velha câmera de filme. E fiz uma entrevista curta com ele. Mas, apesar de curta, essa entrevista sintetiza um pouco do que foi Leonel Abrantes. Um grande ator e uma pessoa que vai fazer falta. Vamos lá, com o que eu estou falando? Leo Abrantes. Ô Abrantes, a princípio ninguém conhece o seu nome, mas que tipo de trabalho o senhor já fez? Bem, eu dublo há 30 anos. Minha tarde está à minha existência, né? E você estava conversando com o Cristiano sobre desenhos. E ainda há pouquinho eu perguntava. Bom, os desenhos que estão sendo exibidos hoje. O Simpsons, que eu faço, o Matt Flanders, aquele vizinho do Homer, muito chatinho, por sinal. E o X-Man, que é o fera. Aquele monstro azul, mas que não tem nada de valente. Ele é bem calmo e tal. E você dublou o Finster, do Power Rangers, né? Ah, sim. O Finster também, aquele cientista que produzia aqueles monstros. É isso mesmo. Eu acho que eles chegaram uma barbaquíssima. É do Sunday, né? Mas o que você vai fazer? Não, mas o X-Man, perdão, o Power Rangers, foi um sucesso. Até na época houve uma certa repercussão da questão da valorização da dublagem. E apesar do desenho não ter sido feito sucesso, apesar do desenho atualmente não ter feito, não fazer tanto sucesso, mas ter feito um grande sucesso há 5, 6 anos atrás, isso assim as pessoas chegavam a reconhecer na rua, ou a pessoa quando faz a voz no personagem no estúdio, é diferente a voz dele no estúdio, a voz dele na rua normalmente. Bem, essa época existiu. Foi nos anos 80 que eu fazia as Panteras e fazia o Charme, aquele que não aparecia. Por uma grande ironia, o dublador é sempre oculto, porque ele só trabalha com a voz e não com a imagem. Mas algumas agências me chamaram para gravar comerciais, houve reportagem na revista Contigo, Querida e por aí, porque dava muita audiência para a Rede Globo, às 9 da noite, às Panteras. Quer dizer, ao contrário, né, de hoje. que nós fazemos o nosso trabalho, mas não vivemos através da mídia, de ser conhecido ou não. O importante é o público gostar. Leonel Abrantes, muito obrigado por tudo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?